Rapaziada, bom dia! Olha só, estamos aqui nessa obra e o meu terreno aqui eu quero te ensinar hoje como nivelar o seu terreno passei com sua construção, ou seja aqui vai aterro, então você tem que saber como dar início ao assentamento de tijolos nas laterais que seja, ou fazer o aricés pra poder levar o seu terreno nivelado e qual a porcentagem de queda que tem de jogar pra frente olha só, mas se você não é inscrito no nosso canal dá um joinha e ativa o sino, beleza? olha só aqui, o meu terreno, tanto ele é em queda pro fundo como é em queda pra lateral direita minha, ok? então, o que você tem que analisar no seu terreno, você tem que analisar qual lado alto do seu terreno, nesse caso esse aqui é o lado alto do meu terreno então, eu vou sair com 30 cm mais alto do que a guia, ok? você pega a guia do seu lado esquerdo ou seja, do lado mais alto, tanto faz porque a entrada de água e de luz e a saída de água e de esgoto é tudo do lado de baixo do terreno então, eu vou ter que nivelar o terreno inteiro então, aqui ó é o meu lado alto vou pegar 30 cm da guia tá aqui ó 30 cm da guia, ok? e vou nivelar meu terreno inteiro com 30 cm lembrando que daqui pra guia tem mais 6 cm então, é um total de 36 cm geralmente, 40 cm tá ótimo de elevação do seu terreno e nível entendeu? seu terreno, você eleva 30 a 40 cm da guia ok? e você nivela o terreno inteiro com o mesmo nível lembrando que lá vai ficar bem mais alto porque tá fora de nível então, venham comigo olha só aqui tem 30 cm daqui pro solo ok? só que daqui pra guia tem mais 6 cm então, é um total de 36 cm então, esquece o 6 cm e eu pego só o 30 cm daqui e nivelo o terreno inteiro dessa altura então, já tá nivelado aqui ó pra lá você vai ver o nivelar no restante você marre um aramezinho marre um arame aqui isso aqui rapaziada é o piquete do loteamento isso aqui ó essa é a ponta do ferro é o centro é a divisa do meu terreno é a ponta do ferro 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí rapaziada, viu só? Está todo nivelado aqui agora, o terreno está todo nivelado, agora aqui foi o primeiro passo aí, você viu que está marcando todos os pontinhos aqui, isso aí está no nível, beleza? Vamos ficando por aqui, no próximo vídeo você vai aprender mais coisas aí na sua obra. Valeu, tchau! E aí